A unidade prisional Colônia Agrícola Major César estimula a produção no campo envolvendo os detentos e os resultados aparecem na reinserção dos internos ao mercado de trabalho através da colheita das frutas. O campo agrícola foi implantado por internos da Colônia Agrícola Major César Oliveira, no município de Altos. Foram plantados dois hectares com melancias e a colheita superou a expectativa, 20 toneladas. Ao longo do ano, os reeducanos do estabelecimento penal plantam e colhem lavouras como feijão, milho, macaxeira e hortaliças. As melancias serão vendidas e o saldo será revertido para investimentos no próprio campo agrícola do estabelecimento penal Major César Oliveira. A nossa gestão está retornando esse caráter agrícola da Colônia Agrícola Major César, uma penitenciária de regime semiaberto. Lá nós colocamos esses internos que lá estão para trabalhar, porque a cada três dias trabalhado, um dia remido na pena. E inventamos essa produção agrícola lá que vai dando resultados muito positivos. Já plantamos feijão, macaxeira e agora, nesta terça-feira, nós colhemos mais de 20 toneladas de melancia. Isso nos causa bastante alegria, porque ver esse trabalho, esse retorno do reeducando para a sociedade beneficia o sistema prisional também, porque essa colheita vai ser destinada para algumas unidades e outras vai ser revendida. E outra situação é a cada três dias trabalhado, um dia na pena remido. Nós vamos continuar dando sequência a essas plantações, agora a gente vai plantar milho também. E estamos organizando esse investimento dessa plantação de melancia, vai ser revestido também para a unidade. A gente vai aumentar a nossa irrigação e vamos continuar investindo, porque a gente acredita que dois pilares que sustentam o equilíbrio do sistema prisional são a educação e o trabalho. E é nisso que nossa gestão vem investindo com muita força, fazendo com que o nosso reeducando possa estudar dentro das nossas unidades, mas também trabalhar. O estado do Piauí acabou de sair o ranking, é o terceiro estado da federação com o maior número de presos estudando. Isso também é extremamente importante, e a gente aposta muito nesses dois pilares para o sistema prisional, o trabalho e o estudo, é isso que mantém o equilíbrio do nosso sistema.